Bom dia Japão! Boa noite Brasil! Olá Pritikada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos à IRL de 2023 da Prit! Feliz ano novo, Pritikada! O Logan também está aqui comigo? Dá um joinha aí para eles. Forçado dá um joinha. Forçado dá um joinha. Como vocês estão, gente? Feliz ano novo! A gente já começou com o Sub aqui. Luan, muito obrigada, Luan, pelo seu resub, resub? Pelo seu Sub com Prime. Muito obrigada por ter se inscrito aqui no canal da Pritikada, colaborando com a nossa comunidade. O primeiro Sub, gente, de 2023, que maravilha, né? Oi! Como estamos? Como estamos? Estão comendo bastante, gente? Estão comendo? Ó, eu quero ver essa rua aqui, Pritik, você subir de bicicleta, hein? A gente fica procurando ruas aí. É, o Logan está me desafiando. Toda rua que ele vê assim, com uma certa inclinação, ele já... Aqui, Pritik, você vai ter que subir essa daqui, Pritik, com a sua bicicleta, Pritik. E aí, né? A gente vai passar em todas essas e fazer a Pritik subir. É, meu? Ele está me desafiando, mano, Pritikada. Não é zoeira, não. Eu vou ter que fazer desse jeito. Funciona. Vai desse jeito. Meu Deus do céu. E se eu não quiser? Se eu não quiser, eu não faço. Vai fazer. Não sou obrigada. Vai fazer. Bom dia, gente. Bom dia. Sejam todos bem-vindos quem está chegando agora. Gente, o dia está bonito. Não é mesmo? Ontem estava nublado, lembra? A gente foi ver o Monte Fuji. E aí, a gente não viu nada no Monte Fuji. Aí, hoje de manhã, era para ser nublado também. Mas eu acho que é porque é ano novo. Aí, ó, sem nuvens no céu, tá vendo? Quando é assim, provavelmente a gente vai conseguir ver o Monte Fuji. E também está tendo uma... Não é bem uma festa lá. Mas está tendo uma reuniãozinha lá do povo. Porque tem um templinho lá, né? Um santuário. Um pequeno santuário. Ali debaixo, ali no morrinho. Então, a gente vai lá ver o povo lá. Templinho. No morrinho. Vamos encontrar um povo no morro. Aqui é tudo subida, né? Sim, a gente mora no morro, então. E eu falo para o pessoal que aqui é tudo subida, descida. Aqui é outra subida para a Prit andar de bicicleta. Tá vendo? Eu falo para o pessoal, aqui onde a gente mora tem muita ladeira, não sei o quê. O povo não acredita. Aqui onde a gente mora... Você não precisa de uma bicicletinha com motor não, Prit. É meio morrinho aqui mesmo. Então vai você, então, subir tudo isso aí. Aqui é Prit andar de bicicleta. Uh! Passar no meio da plantação dos outros. A plantação dos outros. Que mancada, né? Que mancada. Oi, oi, gente. Fiquem à vontade aí. Quem é a primeira vez também, fica à vontade, gente, no chat. A gente está no futuro, né? Um pedaço do tempo. Agora a gente já está em 2023, enquanto vocês ainda estão no passado, em 2022. Você só queria dizer que não mudou nada. Não mudou nada. A noite foi super fria. Eu acordei acho que umas duas vezes com frio. Com cobertor, sem cobertor, com cobertor, sem cobertor. Olha, eu posso dizer para vocês que tem uma coisa que é diferente do Hanabi, que é diferente do Hanabi do que do ano novo. Porque no Hanabi tem fogo de artifício aqui no Japão, né? E no ano novo tem fogo de artifício no Brasil, né? O Brasil está no verão, no ano novo. E o Hanabi aqui no Japão é em agosto, que é o verão. A única diferença é que não tem Hanabi na meia-noite, né? Não fica tão tarde assim o Hanabi, então dá para dormir de boa. É verdade. E na virada do ano de vocês, no nosso, né, do Brasil, tem os fogos de artifício. E se você quer dormir... Você não dorme. Você não vai dormir. As pessoas vão estourar o fogo de artifício. Aí tem só esse pequeno incômodo, eu diria, porque... É. Agora, ultimamente, a gente dorme. Eu não tenho que acordar para falar feliz ano novo, né? Desde que eu falei o seguinte, né? Aí o que a gente vai fazer? Vamos lá ver o Monte Fuji com a Prit, né? Já que vocês vão ficar acordados mesmo. Vocês vão ficar acordados, gente? Falando sério agora. Fica, né? É normal ter que ficar, né? Se não fica, vai ficar. É de família, né? Se não fica, vai ficar. Ah, não é de família? Tudo bem. Meia-noite você vai estar acordando. A cidade vai fazer você acordar. Você vai acordar no desespero com os fogos de artifício. Apesar que... Ontem que hora? A gente foi de meio até que tarde. Era onze e pouco, acho que não foi de meio. Onze e meia. É. Onze e meia, por aí, né? É, mas ao contrário de estar me preparando para virar duro, eu estava jogando Outrider, né? Jogando mais um pouco de Outrider até acabar o Game Pass. Vinte e vinte e três tem sol, uhul! É. Ó, tá um solzinho bom hoje, viu? Em japonês, quando está assim, ó, vocês olham para cima, eu estou mostrando o céu para você. Quando não tem nuvem nenhuma, está limpinha assim, é kai-se. Tá um céu ensolarado, maravilhoso. Kai-se-des. Que dia lindo. Beleza, Jorge. Surtando com os rojões já? Mas já estão soltando? Que isso? Nove e vinte ainda, não é? Meu Deus. Caraca, o povo já está gastando já. É só um aviso, vai estourar. Ó, vai ser mais ou menos assim, viu? Aí, piti, isso é uma carriola, piti. E o que que tem a ver? Eu sei que isso é... Ué, outro dia você me perguntou o que que é uma carriola aí. Que? É. Olha, tá com um problema, tá esquecendo. Ih, tá doido? Quando que eu perguntei isso? Ai, que doido. A memória. É um louco doidão, um louco doidão, um louco doidão, um louco doidão. O que é isso? É um louco doidão, um louco doidão. Tem algum tipo de ar em 2023 que deixa as pessoas loucas. Gente, podemos confirmar que 2023 vai ser um ano louco. Nossa, a casa está pronta. Não, ainda não. A gente passou ontem aqui. É, de ontem pra hoje não mudou muito. Não mudou muito? O que que mudou? Pra mim tá igualzinho. É, então. Acho que o pessoal não trabalhou também, né? Só tem esses dois carros. Tava aí já esses dois carros? É, os carros não vieram. Olha, os carros já vieram já. Opa, opa. Castiel, muito obrigada. Valeu pelo ressubcomprime. 22 meses apoiando aqui a comunidade. Muito obrigada. 2023. 2023. 2023, o segundo sub de 2023. Muito bem. Vocês estão construindo... Não, não, não. Essa casa aqui... Alguém tá construindo aquela casa. Mas não é nossa não. Não, não. Quem me dera. Ao menos uma vez. Que a gente tá acompanhando a construção da casa. Toda vez que a gente passa aqui a gente dá uma olhada lá. Se vocês quiserem ajudar a construir uma casa aqui no Japão, o preço começa a partir de 25 milhões de ienes. Meu Deus do céu. Foram começar a doar os bichos e fazer as contas aí pra juntar 25 milhões de ienes. É. E dessa vez não é zoas não. Não, é zoeira. Brincadeira, gente. A próxima meta é essa. Começa a meta agora. Pra terminar daqui uns... Quando tiver uns 80 anos. Olha, pessoal. Estamos terminando a meta que a gente começou há 40 anos atrás. 40 anos atrás, olha. A gente tá chegando na metade agora. Talvez quando tiver 84 anos. A Pela foi emocional, como já aconteceu da gente receber alguns e-mails. Só você pode realizar o meu sonho. Ajuda a comprar a minha casa. Ai, Osainá. Nossa. E já foram para Portugal? Não, nunca fomos para Portugal. Vontade não falta de conhecer outros países, né? A gente só conheceu o Brasil. Opa! Só conheceu o Brasil? Japão e Turquia. Turquia. Enigmo! Muito obrigado, Enigmo! Valeu pelo Ressubico Prime. 23 meses apoiando aqui a comunidade. Valeu, Enigmo. Terceiro. Terceiro. O terceiro sub de 2023, ano novo. Medalha de bronze. É bronze? Prato está... Ouro, prato é bronze. Nossa, tá tudo branquinho aqui, congelado. Olha. Caraca! Congelou mesmo, gente. Tá vendo, gente? Tá vendo, né? Tudo branquinho. Tudo branco. Aí tá congelado, gente. Aí ali no sol, ó... Minha mão colou aqui no ferro. Aí no sol ali, tá verdinho, né? Já descongelou ali, né? Nossa, que diferente, né? É bem onde tá o sol mesmo, ó. Legal, né? Pega um papelão e vamos... Tá até um caminho ali, ó, na sombra ali, ó, da árvore. Já não sei rapidamente descendo aqui de bicicleta, hein? Aí, 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 ó. Bicicleta lá, bicicleta lá. Vindo baixista. Daqui a pouco vai ser eu. A gente já tá escutando barulho daqui, hein? E estão vindo mais pessoas, mais transiundos. Vixe, gente, será que tá com movimento lá? Sempre que a gente vai... Sempre que a gente vai lá tá tão tranquilo, né? Tá, tranquilo. Tranquilo. Tá sempre tranquilo. Deixa eu arrumar o seio aqui mais um pouquinho. Eles não precisam ver eu limpando o nariz. A gente limpou o nariz. Galera tá brincando? Ó, tá brincando de pipa. É. Caraca. Será que pode soltar pipa aqui? Pode. Vamos fazer um desafio, Logan? Trazer as pipa aqui e ver quem consegue soltar? Que pipa? Você sabe soltar pipa? Que pipa? Tem que comprar. Sei que é. Meu pai ensinou... Não, mas é pipa? Antes de ir comprar cigarro, né? Ele ensinou a fazer bambu. Eu dei a fazer pipa. Amarrar, fazer rabiola, né? Corta a sacola, dobra a sacola. Corta tirinha, amarra, faz a rabiola. Não usava cerol. É mesmo? Não era esse adolescente idiota que coloca pó de vidro na vinha, né? Por que a Turquia? Ah, é porque assim, gente. Quando a gente foi para o Brasil das últimas vezes, a gente foi patrocinado, né? Como é dessa Turquia? Felizmente, porque acho que se não fosse patrocinado, acho que a gente não ia conseguir, porque é muito caro, né? São duas pessoas, eu e o Logan, ida e volta para o Brasil, né? Então, na última vez, a gente foi pela... não me lembro o nome da companhia, mas era da Turquia a companhia. Turkish Airlines. E aí, como que eles patrocinaram a gente, né? Eles falaram, ó, vocês ficam dois dias aqui, aí aproveitam os hotéis também e fazem a promoção da Turquia, né? Porque é o que eles mais querem promover, né? Não exatamente só, tipo, a viagem, né? De avião com eles, mas também eles queriam promover o país lá. E aí... Eu só agradeço, meu Deus, foi ótimo! Em relação a isso, até estranho falar, né? Às vezes a gente não comenta muita coisa, mas tem uma coisa que eu acho legal de falar do canal. Em relação ao Japão Norte de cada dia, os nossos maiores reconhecimentos que aconteceram, de um modo geral, se a gente não for falar de pessoas, foi do Japão como um todo, porque o consulado japonês reconheceu a gente fazendo um trabalho de divulgação sobre o Japão e houve um agradecimento. E a gente conheceu pessoas aqui do Japão, do governo do Japão, né? Do consulado e tal, tal, tal. Da Turquia, que tratou a gente, mesmo que a gente não tenha um canal absurdamente gigante, como muitas pessoas, muitos brasileiros, né? Como o Whindersson, por exemplo, que seria um dos maiores, Felipe Neto, por exemplo. E a gente teve muita coisa pra mostrar lá na Turquia e do Brasil, especificamente, eu diria o Maurício de Souza. Porque, como brasileiro mesmo, e como canal do Brasil, eu acho que a gente não teve um reconhecimento novo ao Brasil, né? Tá certo que a gente também não está no Brasil. Mas houve um reconhecimento maior, mas de fora. Gente, pra quem não acompanha muito a IRL aqui, nessa região onde a gente tá, é muito interior, né? E esse caminho que a gente faz até o templo ali, até o santuário, no caso, ele não tem muita antena. Então, a capacidade da internet aqui é baixa. Então, se cair, peço a compreensão de vocês, porque vai acontecer algumas vezes, tá? Aguenta aí. Às vezes vai ser rápido, às vezes vai demorar dois minutinhos pra voltar. Mas aguenta que a gente volta, tá bom? Aí, só pra completar o que eu falei agora, pra não ficar uma dúvida, né? Não tô falando reconhecimento de vídeo, né? Porque aí tem o público que é o maior público no Brasil. Digo de maneira comercial, tá? Um reconhecimento de maneira comercial. Agora aqui, do ano que eu vim aqui, o ano passado, teve uma apresentação e era bem sentente. A pouca gente, sei lá, umas 20 pessoas, talvez. Não sei como é que vai estar hoje. Ah, já tem bastante gente caminhando. Bem baixinho a gente tá ouvindo uns barulhos de taiko. O som do taiko, né? Barulho não. Som do taiko. Barulho é o moleque que se passa correndo. Barulho é aquela peste que eu passo todo dia de manhã fazendo no corredor do apartamento. Pelo amor de Deus. Até agora não caiu? Beleza. Valeu, Uriudu. Vamos lá. Estou com uma musiquinha na cabeça que estão tentando tocar no violão, mas acho que o dedilhado saiu na cabeça. Será que alguém reconheceu fazer o som? Vou fazer um pouquinho. Vai cair, né? Aí vai falhar o som também. Um, dum, 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 dum. Olá, Ingrid. Tudo bom? Vocês vão no templo lá ver os espíritos que bloqueiam o wi-fi? Isso, esse mesmo. É, esse mesmo. É, fala santuário. Mas é, templo também acho que não tem... Ah, só tem diferença para quem tem frescura. Porque eles são parecidos, né? E tanto um quanto o outro falam que é locais divinos, locais... Sagrais. É, para você conversar com o Kami-sama, né? Apesar de que templo é budismo, então... Eu não sei muito bem se eles acreditam nos Kami-samas ou se tem vários Kami-samas. Eu não estudei a fundo, né? Nem o budismo, nem o sintoísmo, mas... Se eu não me engano é algo assim. Mas tanto um quanto o outro eles têm suas coisas bem parecidas e diferenças também, né? Ai, os irmãos... Shintoísmo tem muitos deuses. Então, mas eu acho que o budismo também. Porque cada templo, ele tem o seu... Sua peculiaridade, né? Que fala, né? Tipo... Esse templo é da prosperidade. Esse é da longevidade... Mesma coisa? Da fartura. Esse é para ter conhecimento, inteligência, né? É. Esse é para, tipo... Para os recém-nascidos. Olha, se você pensar assim... E no sintoísmo também, né? Acho que cada um tem um... Esse é para a segurança na família, né? Para que tudo corra bem no ano. Pensando de uma maneira prática, assim é bom porque você divide o trabalho. Pensa só se você... Cada um faz uma coisa, né? É. Pensa se você é um Deus. Imagina você, Deus. Aí você tem que resolver todos os problemas de tudo. Pô, muito trabalho. Já estamos ouvindo, gente? Não vai conseguir ir para aproveitar o final do ano. Olha o batuque, gente! A escola de samba! Tukorozawa! Unidos do Templo... Unidos... Do Templo do Obers. Estão ouvindo, gente? Tomara que não caia. Vai cair um pouquinho aqui, tá, gente? Mas... Paciência, viu? Vamos tentar mostrar... Um pouquinho como é que está aqui. Ah, tem bastante gente até, né? Tem. Bastante gente. Tem muita gente. Muita gente. Bom dia, Léo. Os batuques. A gente já aprendeu em linha de produção que é melhor dividir o trabalho para render, né? A gente sabe disso. Aqui vamos tentar passar rapidinho pelo Turi, porque... É aqui que sempre bloqueia o sinal. Ai, bicicleta, essa daqui tem dendroxisto, ó. Olha lá pra gente. Vamos lá! Vamos ali perto da fogueira pra gente. Tem fogueira? É. Olha! Mas você não vai mostrar ali, hein? Ai, que legal! Olha o menininho dançando, gente. Ele também está muito bem. meio perdidinho. Tadinho! Ele estava parado. Opa! Olha! Olha! Olha a nua aqui! É! Que que é isso? Passado teve também. Eeeeeee! Que legal! Nossa, que legal, né? Ah, que legal! Gente, que da hora! Vocês estão vendo? Tá dando pra ver. Eu acho que eles estão vendo, sim. A câmera da senhora aqui do lado é igual a nós? Vem um pouquinho pra cá Olha O que é aquela sap... Será que é mais pra lá? Ah, voltou Eu ia falar assim que eles estavam expulsos dos espíritos Por isso que estava funcionando Mas ele caiu Então está tendo uma batalha Não, não, não precisa Estava esperando descer a batalha A gente tentou chegar mais perto, gente Mas a internet cai Então a gente vai ficar nessa distância aqui Ali, ó É engraçado A internet cai É Vai dar dois passos pra frente e a internet cai Então Que legal Ele parece um dragãozinho mesmo, gente Ai meu Deus, ai meu Deus Tem mau espírito em você, Logan Ele vai vir comer os espíritos, Logan Não tem ninguém aqui não Se tiver algum aqui em Vila Pinto Ele pode comer Que bonitinho as crianças Sabe o que me chama a atenção aqui? É É É difícil você ver, né? Mas para lá, vamos ver de lado se melhora Será que para cá melhora? Dá para ver o fogo? Olha aí, Prit Dá sim Vocês estão vendo aqui, ó Tem o... Agora está bem quente aqui Agora ficou bom Acho que eles trazem os... Eles trazem os... Onde queima o plástico, senhor? Vai tudo Ixi, caiu Aqui, aqui, aqui Aí voltou Aqui, ó Aqui, parece que tem ganho, né? Tá vendo aqui o Darumar? Tá queimando o Darumar É isso que eles fazem, né? Estava comentando com a FIT Não sei se vocês ouviram Chamar a atenção Que lá no fundo Quem está tocando a flauta Quem está tocando o taipão São jovens São adolescentes Acho engraçado Porque também parece algo comum Ainda mais no tempo de hoje, né? Ih, está indo lá, ó Está indo lá Por causa da criança, lá, lá Vai tirar o demônio da criança Tá brincando, tá brincando Coitado do menino, meu Deus Estão segurando o menino à força, gente? É, porque ele estava possuído Não acontece, né? Tem que tirar Tira o espírito mal dessa pomba Essa pomba está ruim Possivelmente é a criança que possa correr Então vai, engole Engole, vai lá, vai lá Engole Aqui realmente está muito bom, hein? Aqui está gostoso com a canela Gente Olha lá Está indo lá Está indo lá Fugiu 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 Caramba, é longa, né, a apresentação? É longa a apresentação, né? Se eu fosse, eu ia ter já me cansado, já. É curioso. É. Tá acelerando a música. Eu fico olhando para esconder as máscaras, lembrando que o nato, né, os ninjas com a máscara. Acelerando. Ele vai perto de criança. O cachorro está... Ela comeu a cabeça, comeu a cabeça. Ele mordeu a cabeça da criança. Ah, comeu a cabeça do senhor. É, tá lá, tá brincando. Qual será o significado disso, né? Olha lá, tá comendo a cabeça das pessoas. Vai lá, bicho. Eu vou oferecer a chave. Eu vou oferecer a minha cabeça pra ele? Ixi, Maria. É, meu, a coisa tá fritando aqui, gente. A coisa tá boa aqui. Eu vou oferecer a minha cabeça. Vamos lá ver o Fuji, aí depois a gente volta? Pode ser, vamos ver se a gente estiver lá. E, gente, vocês querem ver mais aqui? Ou vocês querem subir lá e ver se a gente consegue ver o Fuji? Mas aí daqui a pouquinho a gente volta aqui embaixo. Pode ser que tenha mais apresentação. Eu lembro de ter mais. Ah, tem uma máscara de cachorro pequenininha ali também. É. Então as crianças pulando ali em cima do pó. Dá a sensação que uma aurora vai quebrar, né? Parece que é fraquinho. Ele vai nas crianças mesmo. Ele vai nas crianças mesmo, Léo. Você pode enganar, né? Ele não veio, Léo. Eu fiquei ali aquela hora. Ele não veio. Eu não engano mais ninguém. Não engana mais ninguém. Já fiquei velho. Fujiiçã. Então vamos lá, Léo. Vamos subir? Aí a gente volta aqui. Vai falhar um pouco a enganete aí. Olha lá, olha lá, vai comer a cabeça da mulher, meu Deus. Tá olhando. As crianças já estão todas não estão mais endemoniadas. Come tudo. Engole e não solta mais. Por isso que a gente fala que é o templo do OBS, né? Ah, hoje tá aberto. Hoje tá aberto. Pensei que as pessoas iam entrar, desculpa. Pensei que as pessoas iam entrar. Achei muito bonito ali. Diferente, né? É que a gente nunca viu aberto aqui. Nossa, só abre no ano novo. Porque daí acho que eles vêm aqui pra fazer o festivalzinho. É. Bora subir, gente. Ver se o Monte Fuji tá lá. Vai falhar, hein? Quer dizer, ele tá lá, né? Vamos ver se a gente enxerga. Aguenta aí, segundo. Nossa, tá tudo congelado o chão. Não vai escorregar, hein, Prit? Cuidado. Tá bom. Não vou escorregar, beleza. Não vou. Eu não vou. Espera aí, Fih. Tchau. . 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 Não se preocupe, não se preocupe Eu já vim aqui, mas eu não tinha visto Eles estavam preocupados Eles estavam tirando foto Isso é bom Eles estavam falando para tirar foto a partir daqui Que é uma visão bonita Você coloca aqui como apoio e tira de lá Que é uma visão bonita Aí ele percebeu que é uma câmera Talvez vocês não estejam vendo Porque a câmera Como fala? Ela não pega longe Mas é muito bonito Então eu vou... Tira uma foto e dá um zoom, Prit É, eu vou Fazer isso Tem que colocar na frente da câmera aqui Aí a gente vai um pouco para trás, porque acho que o pessoal quer tirar foto também Vamos lá para cá, Prit O que é a palavra? É brasileiro É brasileiro Que é brasileiro B Ah, não é? Não é, não é. Não é, não é. Não é, não é. Você porque é o smartphone que estão fazendo? Ah, eu estou fazendo isso, não. Hoje, há 130 pessoas que estão visitados. Ah, 130 pessoas? Ah, então. Ah, então. Ah, então. Ais que está tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Não é tudo bem. Sim, é tudo bem. Não há o que é o que é o que é. A primeira vez, foi em Portugal, no Brasil. É o que foi postulado. O que foi postulado? É o que foi postulado. Sim, mas é o que foi postulado. Sim, eu encontrei o que foi postulado. Isso é o que é o que é a gente que vai ter. Un ano que é a 2022. Às 12 horas, então. É um Assurroço. É um ano que vai ter. Hesco de MOOC em Bámona, do cão de graça, do cão de Instagram, do cão de agility, hipocêutão e do cão de graça. É, sim, sim! Aqui nós somos do cão de gigante, no Brasil, mas dois de graça que eu estou chegando para ele. Então, eu sou um bom. Um bom aqui pra fazer o time do conselho. Obrigado! Não conversa, nossa senhora Nossa, quanta gente, meu Deus Eles vão esperar a gente Eles vão esperar a gente Espera um pouco, deixe-me Com licença Com licença Com licença Com licença E o batuque está lendo Eita Que batuque está lá Cheio de gente Dois passos para trás Ah, quem pegou? Não, espera, está preto Vamos ficar aqui então Voltando, gente Está vendo direitinho? Beleza Agora é outra pessoa dançando, gente No palco, mas ainda assim é uma criança Interessante, né? O que será que ele apresenta os gestos que ela está fazendo? Será que ela está brincando? Será que ela está brincando? Ela está brincando com uma bolinha, parece Ela está brincando com uma bolinha Não tem algum sentido que eu desconheço Aí fica um pouco engraçado para mim Voltou, né? Nossa, estava em conflito o sinal lá Um pouquinho, talvez caia um pouquinho Aqui também está caindo um pouco Mas daqui a pouco acho que estabiliza A gente está bem no meio do mato Essa parte aqui é complicada, né? É ruim que é no meio do mato É bom porque é no meio do mato Para passear, mas é ruim que é no meio do mato Porque a internet não funciona Faz parte Mas estava lá Acho que vocês viram um pouquinho pelo menos como é Se a gente fosse num lugar assim mais Movimentado, né? Com maior A gente veria muito mais gente Muito mais coisa Comida também e tal Então aqui o que vocês puderam ver É bem simples e bem pequenininho Porque é um tempo pequeno Perto de casa, no caso, né? Existem tempos enormes Que, nossa Fazem fila para poder fazer oração e tal Principalmente na região de Tóquio Lá tem o Kaminarimon Que é lotadaço lá, aquela região Aí tem um outro que eu não sei o nome Que tem vários lá que são conhecidos Para fazer isso na virada do ano Para ir na virada do ano Mas pelo menos acho que vocês conseguiram Ter uma ideia de como é Feliz ano novo, pessoal Feliz ano novo Para quem está chegando agora Em 2023 A gente conversando com o senhor Foi engraçado Eles falando assim Foi o ano passado, né? A reeleição Não sei o que e tal A gente... É... Mas lá ainda é ano passado É... Aí o Logan explicou, né? Que era 12 horas, né? Atrás Aí eu falei Quando der meio dia aqui Aí vai ser ano novo, né? Aí eles... Ah... Doze horas de atraso, né? Então, né? É... Aí eu falei A gente está no futuro A gente está no futuro É verdade É... A piada do tiozinho deu certo Aí ela estava explicando que ela tinha uma conhecida que foi para o Brasil estudar música, alguma coisa assim... dança... e aí ela voltou para o Japão e ela queria ir de novo, só que por causa do corona ela não estava conseguindo, né? Interessante, né? Interessante, né? Ter... Japonês que tem conhecido que foram para o Brasil e tal Engraçado Ela falou assim Que queria conhecer o Brasil Ah... Tenho vontade de conhecer Aí ela falou da amiga Que já foi para o Brasil Legal, né? Nossa, os dois bem simpáticos, né? E Genki também Hum? Nossa Senhoras e senhores Senhores e senhores Genki, né? E aquele... Aquele cachorro dançando, né? Eu... Queria saber qual a representação que ele tem e porque que ele tome a cabeça das pessoas É... Eu não sei se era uma brincadeira ou se era normal Mas deve ter um significado, né? Eu acho que ele deve tirar os maus espíritos É Acho que ele deve comer os maus espíritos que estão perto Ainda mais que ele ia nas crianças ainda As crianças, né, gente? Vai me dizer que deve estar cheio de diabinho em volta Certeza Os zonis Os zonis Os zonis em perto Yo-kai, yo-kai, yo-kai Oh, titi Brincadeira legal, comer a cabeça das pessoas É, ele ia bem nas crianças lá Pá, 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 pá Mordendo Da hora E o pessoal do templo lá É... Tinha as crianças dançando também atrás, né? No palco Tudo jovem lá Fazendo os batuques lá Tocando taiko e tal É... Uma coisa que na minha opinião parece mais divertido Como, sei lá Sair com os amigos Tá com os amigos Jogando videogame Ou fazendo alguma outra atividade E não algo religioso, assim, sabe? Mas eu acho interessante Porque eu sei que no Brasil também existe, né? Tem um pessoal que... Apesar de eu não ser religioso Eu acho que a galera que vai pra... Pra igreja e geralmente toca Nossa, toca bem pra caramba Nos instrumentos musicais Então aprende a tocar, acredito Pela igreja ou na igreja, né? Acho interessante isso O pessoal que tava tocando ali os taiko e a flauta Tava legal pra caramba Tá bonitinho Nossa, o Monte Fuji tava muito bonito, né? Olha Nossa, a ronda muito bonito também É uma 400 Nossa Já derreteu aqui já essa parte, ela abriu mais É então, fica só onde tá a sombra ficar branco Embraçado, certinho Não era um simbolismo? Ah, sim, então Mas qual? É isso que eu gostaria de saber Ah, sim, né? Isso a gente imagina que seja mesmo, né? Qual era? O que ele representa e o que ele estava fazendo? Acho que eu dei um tapa no microfone Peço desculpas Aí voltou Eu não sei até onde eu falei Rodei do chat aí Usando a inteligência artificial Você pode pesquisar qualquer coisa Mas se você não tem um certo conhecimento Para transformar aquela pesquisa que você está fazendo em informação Você não vai conseguir pesquisar o que você realmente quer saber Às vezes vai te dar uma resposta errada Tipo assim, a inteligência artificial errando, né? Isso dá para passar para a sua própria pesquisa individual Porque se você não sabe o que pesquisar e como pesquisar Você também vai ter um retorno de uma resposta que não seja talvez a correta A mais correta para aquilo que você está procurando E aí você pode ter uma compreensão errada Já que você não sabe nem o que pesquisar Tem que partir de alguma coisa, né? A pesquisa Mas é o que eu acho, né? Só de ver as coisas erradas Que às vezes saem Até mesmo no Google Tradutor Você vai traduzir a língua japonesa Sai às vezes uma tradução completamente errada Eu já falei várias vezes Olha isso, olha essa tradução Nada a ver com a palavra que a gente está pesquisando É, o nosso traficante, por exemplo Então você imagina para assuntos mais sérios, né? O nosso traficante novinho, gente Até agora não deu trabalho Eu acho que isso inclusive é um problema, né? Todo mundo acha que é só pesquisar na internet Que vai ter uma resposta E aí a pessoa se engana E acha que já tem o conhecimento sobre aquele assunto Quando na verdade Ela mal conseguiu entender a informação Tá tudo bem, mas não é isso não Quem chegou a pesquisar aí na Wikipedia e colocou no chat É, agradeço pelo esforço Mas eu acho que não tem a ver com isso aí, não É meio bizarro até isso aí Ah, tem as variações também, né? Das histórias Porque, por exemplo, o Chapeuzinho Vermelho também É a história original Pesquisei só cachorro que come cabeça Cultura japonesa Não, tá errado Não é assim não É, eu acho que Tá, depois a gente vai para casa E aí eu pesquiso junto com vocês Para ver se... Tem um pouco o sinal Ah, caiu isso Acho que quando chegar ali na esquina Bom, gente Se voltar Apreciem A caminhada Quando chegar ali na esquina ali, ó Aí eu volto a falar direitinho, tá? Porque cai mesmo, né? O sinal aqui Não tem jeito Eita, o cachorro no cestinho Tá vendendo, moça? Talvez volta, talvez caia de novo Então, quando chegar na esquina Naquele espelho ali No espelho No espelho A gente volta A falar direitinho Aí eu olho o chat direitinho também Eu posso ver aqui O que que você pode ver? O sinal vindo O sinal tá vindo Eu tô sentindo Eu tô sentindo É agora Ele tá recebendo, recebendo o sinal Aí chegou Boa Aê 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 Olha o avião Sinto que é um sinal forte Eita Olha o avião Será que não é um dragão? Ah, pode ser Então, o que que eu tava falando mesmo? Esqueci Eu falei assim Quando chegar ali na esquina Eu volto a falar Esqueci Esqueci de te esquecer É Não tem calçadas em algumas ruas aí? Tem Tem, mas a maioria é assim ó Como você pode ver aqui Ficou parado Um pedaço pra dentro aqui da faixa É, como você pode ver aqui ó É assim Sem calçada nenhuma Aí tem um risco no chão Pra ajudar o carro e a pessoa A entender que tipo, olha Toma cuidado Não vai subir ou entrar na faixa né Porque pode ser que tenha pessoas andando E pra pessoa tipo ó Cuidado pra não sair Porque pode ser que passe um carro né Às vezes a gente tem a impressão Que é perigoso por não ter calçada né Mas aí nessa parte eu acho Vou recorrer a estatística O trânsito do Japão não é tão violento quanto o do Brasil né Então o fato de ter ou não calçada Não faz ele ser violento ou não É Até mesmo no Brasil ao contrário O fato de ter calçada Não faz o trânsito do Brasil ser menos violento Do que no Japão que não tem calçada por exemplo É Mas tem que tomar bastante cuidado viu gente A gente conheceu uma pessoa Na fábrica né Ela trabalhava junto comigo mesmo Junto na mesma linha A gente saia junto e tal E ela tava indo pra trabalhar Um dia ela ia de fisicleta O carro, um carro grande Não tem nenhum perto aqui pra mostrar Mas um carro muito grande Tipo furgão no Brasil assim Tamanho de uma perua mais ou menos Entrou com tudo nela Arrastou ela na parede Perfurou pulmão Quebrou isso, quebrou aquilo Não sei o que Ela ficou no hospital um bom tempo A mulher que estava dirigindo Ela desmaiou né Então as vezes não é só você Tipo ah não Tá tudo bem aqui né Dá uma olhada Sei lá É meio perigoso Por não ter calçada Eu não sei se é por não ter calçada Que a mulher desmaiou né Acho que mesmo se tivesse calçada Ela ia acabar entrando na calçada Quem que pagou o hospital Foi a mulher, certo? Sim, sim foi Pagou tudo Mesmo que a mulher desmaiou Não ia ter como fugir também de desmaiar né Teve que pagar os dancinhos Pagou tudo Pagou até o salário dela Enquanto ela tava no hospital né Pagou tudo certinho Acontece Acidentes acontecem No caso dela ela não pediu pra desmaiar no caso Mas aqui tem esse Ah De como a sociedade funciona aqui no Japão É comum As pessoas pararem Caraca, não quer voltar Agora foi? Vamos ouvir É agora Aí Cafézinho Já que não rolou a mazake no santuário Oxe A mazake É verdade Pior que quando a gente saiu de casa Eu falei pro Logan Leva a moedinha Logan Vai que tem a mazake lá Caramba A mazake é muito bom Mas valeu Rildo Brigadão pelo cafezinho Valeu pela sua doação Colaborando aqui Com a nossa comunidade Vamos ver se a gente achar a mazake no colo A primeira doação de 2023 Valeu É no combine não No combine? Eu falei combine Na máquina ali Tá Olha Ela tá mistida Até comentei isso É verdade né Eu lembrei agora comentando isso Que quando a gente foi filmar A gente queria fazer uma transmissão ao vivo Da virada do ano É Lá em Tóquio Não dá A gente fez né Só que A internet não aguenta Sei lá o que aconteceu Aí é só frustração É muita gente usando o celular E usando os dados De rede Nossa o bicho não tá de bota Logan É Será que é por isso que falaram que Eu lembro de ter visto alguma coisa Acho que era um comentário Falando que é ruim não ter calçado Porque é a causa dos animais né Ah sim Os animais usam sapatos Ah mas se precisar eles usam né É Mas por exemplo não é porque o asfalto tá quente né Não É porque o asfalto tá frio né É redondo Nunca vi É pra você fazer o Com um iPhone iPhone de O Android não funciona O que você quer retirar? Ah voltou Eles tão vendo e eu tô escrevendo Vai que eles não tão vendo né Nossa eu queria aquela ali ó Mas 170 yenes Que negócio é esse gente Isso aqui? É Que isso 170 yenes Meu Deus Eu vou pegar ele mas tá caro Não Não quero isso aí não Muito caro Eu não quero nada É muito caro Não A gente volta pra casa e eu tomo água Deixa mal aí A gente tá doido Mão de vaca mesmo Eu vou pegar ele então Máquina preconceituosa Por que? Como assim? Preconceituosa Que que você falou Logan? Acho que é porque só dá pra ler com iPhone ali Ah tá Mas dá pra pagar com sistema de De pagamento automático Então é não pode não Com o aplicativo da Coca Com o Android também Falando nisso eu vou tentar fazer esse pagamento aqui com o Android Vamos ver É Deixa eu ver se dá Ah deixa eu ver se dá né Normalmente eu pego aqui e dá né Vamos ver Tá funcionando Máquina que só aceita iPhone tem que ser cara mesmo É nesse código hein pessoal Não é que ela só aceita o iPhone É naquele código ali Na leitura do código É Às vezes eu falando eu não presto atenção no que eu tô falando Mas Posso estar falando besteira daí se me perdoe Mas aí Esse sim não seria um pensamento preconceituoso? Né? Não gente Tudo brincadeira aqui É que é tudo tão fácil pra gente assim entender né Mas pare e pensa você Imagina você como indivíduo Você quer fazer alguma coisa nova nesse mundo digital Se parou pra pensar que você vai ter que pensar em tudo Se você colocar pro Android Você tem que colocar pro iPhone Se você colocar pro iPhone Você tem que colocar em outras coisas também Se você colocou uma forma de pagamento digital Por exemplo Aí do Brasil que vocês conhecem Pix Tem que colocar outro também Porque as pessoas podem não usar o Pix Mas não se percebeu como é ruim isso E quando era só dinheiro Dinheiro mesmo Todo mundo tem O que é dinheiro? Dinheiro? Papel? Moeda? Agora Quando é um mundo digital Agora pare e pensa No valor agregado pra você programar tudo isso Que trampo do caramba Reclamar é fácil né? Fazer deve ser complicado pra caramba Eu nem penso nessas coisas É mais complicado ainda Eu fico viajando É Viajando então É só comentar também Não é logicamente É só um pensamento devagatório Olha o Transformer aqui É ó Transformar Bubble Bee Não é o Bilbo né É o Bilbo Bee É o Bilbo Bee Bicicleta Bicicletinha Bicicletosa Bicicleta Esse daqui ó Koucha Hanaden Hanaden Ah o Luga pegou mesmo? Peguei porque eu queria beber mesmo Ah tá Olha ó Cuidado viu Você é corvo no chat Não vai ficar invadindo lixo aqui ó Lixo aqui Do lado Não vai ficar invadindo lixo Porque senão Esse será o seu destino Ficar pendurado de ponta cabeça aqui ó Nossa toda vez que eu vejo isso não tem como não lembrar de Tiradentes né? Que é por causa da história de Tiradentes né? Nossa sério Pegaram ele e colocaram lá Vamos ver a tataruga Vamos ver Vamos ver se tá aqui Hoje tá um dia mais quentinho né Luga Hoje tá Vamos ver se a tataruga tá aqui Dá até vontade de andar de bicicleta sem luz Tá doida Aí amanhã tá doente Tataruga Tataruga Não Será que ela faz uma toca Logan e se esconde? Que grande Olha a Tsuru Foi embora Ele tava aqui do lado Ah Gente Nossa que grande Olha Tsuruzão Foi-se Poxa ele tava bem aqui só porque a gente chegou Saiu voando Não deu tempo de mostrar gente E foi Vambora Não tem nada Vambora Tiradentes Poxa Oi gente Olá Quem tá chegando agora Sinta-se à vontade A gente foi lá ver um monte de fuga E a gente tava tão bonito Quando a gente sentar ali no parquinho eu mostro pra vocês A filmagem que eu fiz Rapidinho Porque Nossa Senhora Tava bonito hein Até a tiazinha tava impressionada Era peixe Até a senhorinha tava impressionada que Ele tava bonito hoje daquele jeito Primeiro dia do ano Bom sinal né É Aí eu falei pra ela Ontem a gente veio Não deu pra ver o fuga Ah E a parede que é uma desse né Ah Tipo tinha que ser hoje mesmo né Primeiro dia do ano né Quem foi aqui deixa eu ver Não apareceu no chat Eita Hoje tá uma coisa meio estranha Mas tudo bem Eu olho aqui deixa eu ver quem foi Deixa eu ver Deixa eu ver É tipo assim Ontem foi o último dia do ano Um dia mais escuro E hoje um dia bem ensolarado Isso tá bonito É isso né Se a gente for trabalhar com É Foi o Ryudu Foi o Ryudu Obrigada Ryudu Então obrigada Valeu pela bitada usando Sandy Alerts Porém naquela casa O que? Ah é Ah eu tinha visto já Ali em cima né Mas que não pode falar altas Tem minions né E na parte de baixo tudo Desenho daqueles pixels né Que você esquenta lá e derrete o plastiquinho Bis? Bis? Bisso? 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 Ah é uns plastiquinho lá gente É Tem quimitos no Iaibá Tá vendo o porco lá ó E no xixi? Acho que tá longe daqui né Dá pra ver Vocês não conseguem ver direito né Bec É verdade né Tentar aproximar mais Olha que legal É pra ficar olhando mesmo Olha lá Espero que vocês consigam ver E com coisinha gorrinha de Natal ali E com coisinha Rapaz que susto agora Obrigada Lucas Valeu pelo Habitados Nossa Dálmata Como é difícil ver Dálmata né Ah é Olha lá Nossa que grande Um olho preto e outro azul Que maniquinha Gigante Hoje o parque tá bem quietinho Não tem ninguém Não pode gritar Lucas Ai ai Vamos sentar um pouquinho aqui Vai lá Pit Pega aquela corda lá e pulo Vamos ver o que acontece Eu? É Você é pequenininha né Não chega no chão Duzentos bits e eu vou lá Ainda grito Feliz ano nova Promocionalmente hein gente Com feliz ano novo Direito a feliz ano novo Olha lá Ah ali ó Vamos fazer os exercícios matinais Do ano novo Pit vai fazer barra agora Olha lá Vamos lá Pit Tá 100 bits barra então né É 100 bits barra 100 bits Vamos lá Pit vamos ver 100 bits balanço Eita Olha lá Olha lá Noga O que? Bora O rio do pangô Agora? É o rio do pangô Eu vou ter que ir lá Vamos lá puxar Rildo Obrigada Rildo Valeu pela habitada Vamos lá pegar a corda O rio do comprou o meu gerônimo aqui Meu feliz ano novo É tem que Lá vai Loga puxar a cordinha ali pra mim Tem que gritar gerônimo Pera aí que eu tenho que me preparar A corda tá boa ó Tem essa parte aqui pra segurar aqui na corda Tá boa? Como assim tá boa? Que que é isso de tá boa? Tá boa Segura aqui peraí Se Não pode cair as coisas aqui As crianças já querem brincar Vai lá Vixe eu vou primeiro Me pagaram moça Põe em cima da mesa lá Eu vou pôr no seu bolso aí Não vou pôr em cima da mesa Vou deixar aqui então Vai Peraí que eu vou lá do outro lado Lá pra filmar você de frente Vixe Será que eu vou cair aqui no chão? Será que eu vou cair aqui no chão? Vamos ver a Pitty Como é que segura aqui? Meu Deus do céu Vai lá Pitty Aí você chega aqui na voadora Imagina que é um inimigo Deixa eu tirar esse outro celular aqui também Vai lá Pitty Peraí Vou preparar tudo agora Vou tirar até a bolsa aqui Vixe vai tirar a blusa? Lá vai hein Vixe eu vou lá Oixe eu vou lá Oixe eu vou lá Oixe eu vou lá Feliz ano novo Vai que as crianças querem ir ali atrás Vixe agora Vai lá Vai falar para ela lá Vai falar para ela lá A diferença, ó. Bem mais levinha, né? Nossa Senhora. Vai lá, agora a barra, Prit. Barra é cem bits. A barra, a Prit faz barra naquele lugar, que é a primeira da esquerda ali, a da Prit, da mulher. Vou mostrar. Valeu, Jerônimo. Deixa eu olhar o chat aqui, menino. Ah, ele vai embora. Pode olhar, pode olhar. Vou só mostrar. Essa daqui é a altura que a Prit faz. Aqui a barra. Aqui. Essa é a altura da Prit. Essa daqui também. Tem uma hora. Tá novo o seu arroz, né? Nossa, que inteligente. Vocês viram? Olha que inteligente a barra, né? No Brasil eu não lembro de ser assim. Ah, não. Na barra que eu fiz no Brasil, quando eu morava lá e fazia caminhada num lugar que tinha lá. de onde eu morava em Marília, não era assim, sabe? Pra você trocar a barra. Ela fazia parte do conjunto todo. Então, se apodrecesse ou estragasse, teria que trocar toda a estrutura. Mas olha aqui, ó. Esse ferro, ele é bem mais grosso, né? Se apodrecer, é só trocar aqui, ó. Esse ferro inteiro. E troca ele. Porque a estrutura continua bem firme. Inteligente. Como é onde você mora? Tem disso? Quando eu morava no Brasil em 2004, dava pra fazer caminhada assim. Tinha essa estrutura na rua mesmo, né? Não sei se ainda tem desse jeito ou é só em academia agora. Fiquei falando. Vou tomar alguma coisa aqui. Vou virar pra você mesmo. Dessa vez eu vou ficar segurando. Tá. Tá bom. Preguiça de tirar a mochila. Tirar a mochila, pôr a mochila. É. Eu tô com... Comecei o ano bem, falei pra Preti. Acordei e falei assim, Preti, tô com um torcicolo. Meu pesto tá doendo aqui. Começou bem. Eu não sei se é o peso da mochila... Bem dolorido. É, eu tô travado. Meu pesto pôs tá travado já. Então é melhor eu não ficar tirando e colocando a mochila. Meu ombro... Não é bem o pescoço. O ombro... Ah! Ombro e o pescoço da direita tá doendo. Onde que é o seu ombro? Não. Nesse pedaço aqui. Entre o ombro e o pescoço, né? Tá doendo. Depois eu coloco lá um salão. E aí, gente. Valeu? Radical! Radical. Radical. Uhul! Tá, Preti. Eu vou tomar, peraí. Não vou tomar muito pra não ter que ir no banho. É bom. Barra ninguém quer ver eu fazendo? Ninguém quer ver. Eu também nem quero também. Ninguém quer ver barra. Tem balanço... Ah, tem balanço também. Tem balanço e tem esse do equilíbrio. Do equilíbrio cinquentinha só. Do equilíbrio tem uns vídeos engraçados na internet. Pessoal voando. Que? Não. Fazer montagem, né? Isso aqui é pessoa. Entorta tanto porque é pesado, né? Que a pessoa é arremessada. As montagens são legais. Ai, ai. Esse chá é muito bom. É bom, né? Nossa, é gostoso. Propaganda, paga nós aí. Mais cento e setenta. Aventureira, é. Eu sou mesmo, gente. Radical. Uhuuu. Aquele desenho lá. Dona Aventureira. Qual o momento mais constrangedor que já passaram em live? Não acompanha todas as IRLs. Eu acho que não teve. Ah, quando a gente foi expulso do Game Center. Convidados a se retirar do Game Center. Ah, é constrangedor. Mas não foi constrangedor. Foi meio, tipo, a gente não esperava, né? Esperava e não ao mesmo tempo. Tipo, a gente falou, ó. Se pediram pra gente sair, a gente sai. E foi o que aconteceu. Mas a gente não imaginava que realmente iam vir pedir pra gente sair. Ah, mas esperar isso, eu espero até de lugar que pode filmar ou tirar foto. Por exemplo, a pessoa fala assim, não, não quero que você use aqui. É verdade. Ah, sim, sim. É, tem que respeitar. É um local particular, né? De uma empresa. Se a pessoa não quer, tem que sair, né? Então, esperar isso, eu espero de qualquer lugar que a gente entre. Se alguém falar assim, ah, tem que sair, não pode filmar. Tá bom, desculpa. Mas acho que não teve nada, né? Não. Alguém que chegou a falar. Não por enquanto. É, não por enquanto. A gente não vai em lugar muito cheio também, né? Ainda. Tipo, tem as pessoas que olham pra câmera, dão tchauzinho ou sei lá, né? O menino ontem no parque também ficou olhando pra câmera. Mas não teve ninguém assim que veio fazer ou falar alguma coisa porque a gente está com a câmera, né? Que eu sei que às vezes acontece, mas que a gente ainda não aconteceu nada de esquisito, não. Eu acho que talvez pelo fato que a gente começou a fazer vídeos pro Japão Norte cada dia, depois que a gente já se adaptou bem no Japão. Não, mas ele tá falando de IRL. Sim, então. Pelo fato de a gente estar adaptado ao Japão, entender como o Japão funciona, de como agir, de como se comportar em público também e tal, ser mais próximo. Não vou dizer que... É que fica às vezes parecendo que eu tô sendo desumilde, mas não é isso. Mas ser mais próximo a como os japoneses se comportam. Eu me comporto hoje aqui no Japão diferentemente de quando eu cheguei. Meu comportamento, minha cultura era outra. Então talvez nesse momento, se a gente fizesse mais... Até mesmo a postura que a gente tem dentro dos lugares é diferente. Eu lembro do elogio que é o pessoal do Taiko que a gente ia lá em China. É verdade. Mas a pessoa do Taiko olhou pra gente e falou se vocês... Parece mais japonês, né? Parece mais japonês. Do que brasileiro. E eu fiquei feliz por essa comparação, não porque eu quero me sentir um japonês, mas é porque eu quero me sentir adaptado. Então essa frase pra mim me diz, olha, você tá se adaptando bem, e isso pra mim me deixa contente. É nesse sentido, tá? E não tipo, ó, você tá virando japonês, porque eu sei que eu nunca vou virar um japonês. E eu acho que se a gente fizesse a E-Heli quando a gente chegou aqui no Japão, talvez houvesse mais momentos da gente ter alguma vergonha. É, sim, sim. Hoje não. Porque eu sei como as coisas funcionam. E a gente sabe conversar também, né? Tipo, a gente não é 100% fluente, mas a gente entende bem e sabe explicar também, né? Então acho que não chega a ser nada... Não vai ficar um mal entendido. Isso, não vai ser um momento meio, oi? O quê? Ai meu Deus. Se a gente não sabe o que a pessoa tá falando e a pessoa não sabe o que a gente tá falando, aí dá esse conflito de convenção. Ou mesmo aquele vício de linguagem, né? Tipo, aqui no Japão eles falam de uma maneira... Tipo assim, tem formas de se falar. Tem a forma educada, tem a forma do linguajar assim, tipo, pra amigos, né? Se você chega numa pessoa e já chega nesse linguajar como amigos, talvez a pessoa pense... Essa pessoa não respeita muito as coisas, não. Porque tá falando meio, né? Como se eu fosse qualquer brother aí, né? Qualquer brother! A pessoa fala educadamente... Esquisito. Vocês podem, por favor, sair porque não pode gravar aqui. Você fala assim... Não vai ficar muito legal. É, não pode chegar falando da tebaio. É. Não vai ficar muito legal. É, não pode chegar falando da tebaio. É. Talvez já era um momento aí meio ruim. É. Aí você vai ver uma senhorinha na rua e vai falar... Oi, babá! É. Também, né? Não. Não vai ser legal pra você. Mas acho que é mais isso, né? É. Cheguei a falar isso, né? É. Chega falando isso. Uh! Vai tentar fazer amizade aqui no Japão. Umai o amor! Xinguiru! É só você... Tudo que você acha se vai ser legal ou não fazer isso, pensa ao contrário. Você acha legal... Imagina você, um estrangeiro. Chega em você. Principalmente se você for como o Yabichi, que não é muito fã de carnaval e nem de futebol. Chega em você e fala assim... Oh! Saca, né? Neymaru! Neymaru! Samba! Eu acho idiota isso. Por quê? Eu não guardo essas coisas. E isso não me faz brasileiro, entendeu? Imagina você, chega em um japonês. Você nem sabe se ele gosta de anime, nem na tela. Eu sei, eu sei! Oh! A pessoa nem gosta de anime. Você vai dar uma bola fora. Foi, Lucas. Obrigada, Lucas, pelo Habitat dos Ancians de Alertes. Tem que tampar o solzinho, que senão não enxerga. Ou então você acha também, você deduz que todo japonês gosta de sushi. É... Aí você fala... Ah, japonês! Sushi! 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 Aí a pessoa nem compra... Chega cantando a música lá do... Makedonardo. É? Kito! Kato! Então... Isso eu acho que seria ter um momento de constrangimento. Seria isso, por exemplo. E a gente não faz isso. Eu não chego no japonês e... É! Desse jeito também. É tipo... Você não entendeu o japonês aí... Não é? Não é? Não é? Não é? Acho que falar desse jeito japonês... Obrigada, Dani. Valeu pelo Habitat dos Ancians de Alertes. É... É, a gente não chega ninguém falando isso. Não! É, né? É... Ara? Oro? Oro? É isso aí velho? É. Ruroniki Enshin. Deixa eu tomar o restinho? Toma aí. Ainda tem bastante. Tem seguidores no Japão, são reconhecidos na rua. Olha, quando a gente foi pra Tóquio, eu acho que... Numa média de 10 vezes que a gente foi, acredito que 3 ou 4... Alguém reconheceu a gente. Alguém reconheceu a gente. Eram todos brasileiros. Alguns moravam aqui e alguns estavam só passeando mesmo e... Nossa! Reconhecimento agora do Japão a gente recebeu do consulado japonês. De uma pessoa, um membro de dentro do consulado que viu o nosso trabalho aqui, que conhecia. E o mais legal de tudo, na minha opinião, que não é só conhecer, é assistir e gostar do que a gente fazia mostrando no Japão. E hoje ele é o responsável por toda a América Latina. E isso pra mim é muito gratificante. Então, não posso dizer que o japonês, como um todo, reconhece o nosso trabalho. Até porque a gente fala em português, seria muito estranho um japonês reconhecer o nosso trabalho, né? Se a gente não fala em japonês. Mas há um reconhecimento dessa pessoa que cuida da América Latina. Então, pra mim, é um... Eu ia falar um palavrão, né? Mas um grande reconhecimento. É. Teve vezes... Ah, tem algumas vezes. Mas se for pra comparar com o Brasil, é... Mínimo. É bem... Tipo, a gente é bem tranquilo, assim. Tem vezes que a gente vai pra lugar onde tem alguns brasileiros, assim. A gente vê a pessoa falando em português. Ouve, né? A pessoa falando em português e... Ela nem... É. Nem dá conta de que que a gente é. Mas, tipo, tudo bem. Eu sou uma... Acima de tudo, né? Em primeiro lugar, eu sou uma pessoa normal. Mas, tipo, provavelmente ela não conhece o nosso trabalho. É isso que eu ia falar. A gente explicou, né? E não ao contrário, né? Tipo, ai, meu Deus. É obrigado a saber quem eu sou. Não. Na verdade, eu acho que a gente deveria ver todo mundo, assim. Eu gosto de bater nessa tecla e falar isso. Porque, acima de tudo, a gente é um ser humano normal mesmo. Eu tenho meus problemas. Eu tenho minhas revoltas. Eu tenho meus dias ruins. Mentira! Olha que legal, Logan. Olha que legal. O Fernando falou assim, ó. Você apareceu agora há pouco na propaganda da TV Record. Que vai falar de Dohan Bike. Ah, não. Quer dizer que vai sair? Tome! Que legal. Falou o dia, Fernando. É um trabalho que a gente foi fazer há duas semanas atrás, acho, né, Logan? Foi, acho que, duas semanas atrás. Uh! Quem acompanha bastante as lives aqui, eu cheguei a falar, tipo, nossa, ontem a gente ficou o dia inteiro no frio, não sei o quê. Eu nem sei se vocês marcaram esse dia. Mas, pra mim, foi meio marcante. A gente ficou bem cansada. As pessoas falam assim. A Cristina falou, ficou o dia inteiro no frio. Vamos ver o que ela foi fazer e tal. O que é nesse dia? Pois é, gente. Nós vamos aparecer lá. Só que eles não conseguem dar a data certa pra gente, né? Então, vocês viram aí. Então, acho que já deve estar tudo editadinho lá pra eles. Que legal, hein? Que bom. Assistam e falem pra gente a opinião que vocês acham. É, assiste e fala pra gente, porque aqui acho que não vai passar. Talvez a gente consegue ver depois, né? Ó, pra quem tá assistindo agora, eu só tenho uma frase pra falar e vocês vão entender caso vocês assistam. Aqui, é no Maçã. Se quer entender o que eu falei agora, e não estou sendo isso hoje, não é uma brincadeira minha e da Cristina do canal, você presta atenção nessa propaganda aí, nesse videozinho aí da Record, que vocês vão entender porque que eu falei isso agora. É. Tomara que bastante gente veja. É o lugar que a gente foi já no Japão Norte de Cada Dia, mas o dia que a gente foi no Japão Norte de Cada Dia, tava muito cheio. E aí a gente não conseguiu, a gente não conseguiu aproveitar de todas as máquinas lá, né? Como você viu a propaganda que é sobre máquinas, né? A gente não conseguiu aproveitar todas as máquinas lá, mas a gente conseguiu gravar o lugar. E aí a gente falou pra eles, né? Do lugar. E aí fomos lá, todos juntos e gravamos pra, gravamos junto com eles, né? Com essa matéria de Dohan Bike. E nesse dia tava mais vazio, né? Porque tá frio. Então vai dar pra ver bem as coisas lá. E o mais legal é porque são lugares que a gente já conhece e são informações que a gente pesquisou recentemente, né? Então tava todo mundo fresco, né? Foi muito legal ter participado dessa gravação. Achei legal pra caramba. Quero ver como é que vai ficar a matéria na TV, né? Acho que vai ficar... Quero ver se vai ficar interessante. Acho que acredito que vai ficar, né? Quero ver como vai ficar. Ansiosa toda também. Não sei como que vai ficar lá. Passou a propaganda agora mesmo, agorinha. 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 Tava sem nada aqui. E de repente, puff. Agorinha. Foi agorinha. Esse padre é muito engraçado. Desculpa, gente. Mas é o seu padre. Muito engraçado. E ele tava tão feliz. Agorinha. 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 O PC tá lá ainda ligado. A live continua. A live continua. Vamos andando também, né? Sim. Ué, vamos ver de novo mais ali na frente. Você acha a tartaruga? Um ano novo. É, vamos ver se a gente acha lá a tartaruga. Então, se o Logan quer ir lá ver, vamos lá ver. Se tem batata no rio. Depois eu tenho que passar uns salompas no pescoço. Porque eu tô parecendo Robocop. Eu fiquei zoando ontem. Batata show. Batata show. Vai passar amanhã no Domingo Espetacular. Gente, o Domingo Espetacular é bem famoso pra vocês. Porque quando falaram pra gente, eu falei, ah, tá, Domingo Espetacular. Ah, hum, recorde, é, hehehe, legal. É que faz tempo que a gente não assiste. É que faz tempo que a gente não, não, isso, não acompanha. 2004. Não acompanha a televisão brasileira, né, então. Eu não sei o quanto que é famoso. É sim? Ah, que bom, gente. Assistam então. Assistam e diz pra, pra nós o que vocês acharam. Porque vocês que acompanham bem o canal, né, vocês vão poder dar um feedback legal pra nós. Tipo, ah, eu gostei de vocês lá. Não gostei. Achei que você falou pouco. Preach. Achei que você falou muito Preach. Hehehe. 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 I, i, i. Que da hora, amanhã então. É um dos maiores programas de domingo na TV Record. Olha. Que legal. Quer dizer que eu vou aparecer em um dos maiores programas de domingo. Acho que dá assim. Que da hora mesmo. Legal, gente. Fala pros parentes. Fala assim. Ah, conheço aquela menina lá. Eu conheço aquele menino ali. O que eu achei mais legal é porque é de ranking, né, e a gente pesquisa bastante. Tipo um fantástico da terceira divisão. Não, tá valendo, né. Ainda tá dentro da terceira divisão, então tá valendo. Não é tipo do grupo de idosos do bairro. Hehehe. Então tá valendo. Que maldade com idoso. Não, não é que é bairro. Hehehe. 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 Streamer é preconceituosa com grupo de idosos. Hehehe. Hehehe. Do bairro. Hehehe. É legal mesmo. Beleza, gente. Ano novo. Tá friozinho, mas já tá quentinho. Nossa, ontem eu fiquei com dor atrás do joelho também. Andamos tanto. Nossa, nunca pensei. Hoje eu tô até com o tênis furado que eu tava com o Alstar ontem. O grupo de idosos da Twitch. Oh, esqueci de pôr a máscara. Olha isso. Minha máscara tá aqui, Luga? Aqui aonde? Tá. Aí pegou. Hehehe. Tá nas costas. Hehehe. Hehehe. Deixa eu jogar a garrafinha pet ali. Tem um lixo ali, ó. Deixa eu ir lá jogar. Acho que fui comer de manhã cedo um frango com pimenta. Tá até agora. Proteja a sua mochila, né? Não. Deixa ela com máscara também. Vai lá, Edu. Eita. Eita. Nossa, a gente senta um pouquinho e já fica friozinho mesmo, né, Luga? Ficou frio. As mãos, os membros. A ponta dos membros. As pessoas te olham esquisito se tiver sem máscara? Algumas sim, algumas não, viu? E acho que depende também da região que a gente tá andando. Sim. Aqui onde a gente tá, é bem bairro, né? Bem interior. Então, tipo, todo mundo tá usando. Se uma ou duas não estão... Chama atenção. Chama atenção. Agora, em centros onde muita gente tá andando sem máscara, eu acho que não chama tanta atenção, não. É até normal pra eles, né? Tô de cosplay do Men's Sky, né? Verdade. Ah, tatarã... Isso é uma coisa que do Japão eu acho que... Acho que no mundo todo, né? Ih, sem tartarugas. Mas muitos peixes, nossa! É você seguir a maioria. Se a maioria faz, você acaba fazendo também pra você não se sentir deslocado. Como a maioria que no Japão usa máscara, você não usar, em algum momento você vai chamar a atenção e a pessoa vai olhar pra você. A maioria faz tal coisa, por exemplo, respeita na hora de virar o carro, para pro pedestre passar. Se você não é essa pessoa, você vai chamar a atenção. Então, acho que é por isso que a maioria respeita também, né? Você não quer ser a pessoa que chama a atenção pelo caso errado, eu acho. É, tá muito frio, hein, gente? Acho que a tartaruguinha deve ter feito uma toca, não é não? Já era, né? Nunca mais, né? É, eu acho. Acho que ela deve ter feito uma toca, hein? Foi pro mar. Foi o quê? Foi pro mar. Hoje a live vai ser longa? Vai sim, Léo, eu tô voltando pra casa, mas a gente vai continuar no PC. Sim. Tá, eu acho que vou fazer o countdown com vocês. É. Do ano novo. Acabou! Só pra ver se vai acabar o mundo de novo. Ainda temos mais uma chance. Pensa só como a gente acredita em tantas coisas pra ser relativo. Eu dei um exemplo, eu tava pensando nisso enquanto a gente tava fazendo a live, né? Eu comentei que ontem aqui no Japão, tava um tempo nublado, simbolizando, né? A gente pode ver como simbolizando o ano de 2022, que foi um ano meio difícil, tal, tal, tal. Lá, 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 no último dia do ano ainda tava escuro. E hoje, primeiro dia do ano, tá um sol, né? Então simbolizando que o ano vai ser bom e não sei o que lá. Mas é aqui no Japão e no resto do mundo. Não tem como o mundo inteiro ter o mesmo tipo de tempo. E olha como a gente acredita nas coisas, né? Só porque eu tô no Japão eu posso acreditar nisso. Imagina que eu tô num lugar onde tá chovendo no dia. Vou ter um ano ruim. Tá chovendo no primeiro dia do ano. A gente é muito louco, né? Pra acreditar nessas coisas, né? Mas é bom acreditar em alguma coisa, né? Vou acreditar nisso que o sol mesmo vai trazer um ano bom. Vou ficar com o sol. Como é que é o nome do deus do sol? Solaris. Eu não sei, não. Hélio. Hélio. Hélio é deus do sol, não. Hélio? Putz, esqueci o nome do deus. É tanto deus que é isso. Hélio é meu primo. É. Sobrinho do deus do sol. Hades? Nada a ver. Mas em qual... Em qual... Dragalho. Dragalho, lobinho. Cachorro, lobo. Acho que é lobo. Esse dragão deitado desse jeito aqui, ó. É do... Como chama? Cuphead. Parece. Cuphead copiou. É. Ó, Chá, isso aqui, ó. Isso aqui é folha de chá verde. Seca, mói, aí chá. Vocês ganham só com YouTube e Twitch ou vocês têm outra fonte de renda? Por que a curiosidade? Eu não sei. É uma pergunta. Então, por que a pergunta? Por que a pergunta, então? Vou devolver a pergunta. Seu pai ganha dinheiro só com o trabalho dele? Ou você ganha só com o seu trabalho também? Ou você faz várias coisas? De onde vem sua fonte? Sua fonte de renda? Diz pra nós. Eu acho engraçado essa pergunta. Eu acho engraçado essa pergunta, de verdade. Sai, mosquitinho. Por que? Sai. Ele parou bem em cima do celular. Tô lendo aqui o chat, pô? Porque eu entendi que vocês eram guias no vídeo do pianista. Ah, então, mas... O vídeo do pianista, o que é que você fez? Não sei. Eu também fiquei curioso, tá? É assim, gente. Essa parte do turismo, eu falo pra todo mundo. Quem quiser vir aqui pro Japão e contratar a gente, pode contratar. Só que a gente não é guia turístico. A gente é acompanhante de viagem. É um pouco diferente. A gente faz a programação, sim. Vai junto com a pessoa, sim. Mas a gente não é guia turístico, entendeu? A gente não vai ficar falando 100% do passeio. Eu nem vou mentir. Falando datas históricas e acontecimentos do local, essas coisas. A gente acompanha a pessoa. Claro que a gente explica uma coisa em outra. A gente serve como tradutor também. Mas é um pouco diferente. E a gente nunca fez esse tipo de trabalho com ninguém. Por quê? Tipo, recebendo, né? Porque veio a pandemia. Foi bem quando a gente ia começar, né? É, bem quando a gente ia começar. Mas, se você estiver vindo para o Japão, pode contratar o Prit logo. Manda um e-mail lá. E a gente combina tudo. A gente, eu não gosto ainda, acho ruim fazer isso, né? Você se dizer algo que você não é. Tipo, ah, eu vou ensinar japonês. Pô, você é professor? Não, então você não vai ensinar. Você vai dividir um pouco da sua experiência ou do seu conhecimento. Eu acho muito errado isso. O pessoal vende muita coisa na internet. E são falsos profissionais, eu diria. Isso, claro, na minha opinião. Então, eu e a Prit, nós não somos guia turísticos, que nem a Prit falou, mas a gente consegue auxiliar em muita coisa se a gente for acompanhar alguém aqui no Japão, para explicar como as coisas funcionam, até explicar algumas coisas sobre determinados lugares, mas não guia. Não tem como vender um pacote como eu e a Prit, como guia turístico, né? Para ter um guia tem que ter alguém capacitado e eu não tenho essa capacitação. Sim, então resumindo, a gente é desempregado. A gente só, a gente não recebe com o YouTube. A gente não é receber com o YouTube, como posso dizer? É que a gente é um freelancer, né, no YouTube, se você postar, você recebe. Se o YouTube achar que o seu canal está com um desempenho legal ainda, você recebe. Porque canais pequenos não entra tanta propaganda, né? É verdade. É como se a gente fosse um freelancer. É um freelancer. É um freelancer.